Me chamaram de maluco quando cravei aqui no canal que mesmo sendo cortado pelo UFC, mesmo prestes a completar 46 anos, e mesmo vindo de 7 derrotas e 1 no contest em 9 apresentações, Anderson Silva simplesmente não ia parar. E olha que ainda adicionei que em ano de pandemia o mercado estava extremamente salgado para um cara com o perfil dele. Sim, Anderson é uma lenda, chama atenção e tal, mas também custa muito alto para o que pode trazer de audiência essa altura do campeonato. O Bellatoro, o segundo maior evento de MMA do mundo, por exemplo, não costuma pagar mais do que 300, 400 mil dólares por bolsa. Esse é o teto. Para ilustrar, 300 mil dólares é a bolsa do Fedora Emelianenko, 1 milhão de dólares é para um indivíduo que vence o GP, um ano inteiro de trabalho. A bolsa do Anderson declarada para a última luta do UFC estava em 600 mil dólares, fora todos aqueles penduricalhos que aumentam isso. Mas pelo nome que tem, ele tinha sim a opção de buscar refúgio no boxe, para se manter ativo. O momento, aliás, é dos mais propícios. Mike Tyson e Roy Jones Jr. voltaram recentemente, Evander Holyfield vai voltar, grandes youtubers americanos entraram em cena e há vários cards a serem preenchidos. Lembram do jiu-jiteiro, ex-campeão do UFC, o veteranaço Frank Mir? Pois bem, ele está no mesmo card de Ben Askren Rastler contra Jake Paul, youtuber do dia 17 de abril, e todos vão lutar boxe. Esse, aliás, sempre foi o grande sonho do Anderson, que, para quem não lembra, há mais de uma década falava em se testar contra o próprio Roy Jones Jr. Pois bem, ontem descobrimos que o Homem-Aranha assinou o contrato para enfrentar Júlio César Chaves Jr. no dia 19 de junho em Guadalajara, México. Detalhe número 1, Anderson já terá completado 46 anos e só tem duas lutas profissionais de boxe, uma derrota em 1998 e uma vitória em 2005. Júlio César Chaves tem 35 anos, 11 a menos e ostenta cartel no boxe com 59 lutas, 52 vitórias, sendo 34 por nocautes, apenas 5 derrotas, 1 empate e 1 nocautes. O mexicano foi campeão peso médio da WBC entre 2011 e 2012, ou seja, já passou bastante do auge também, mas ainda não parou, está ativo, sua última luta foi em novembro. Detalhe número 2, não o confundam com o lendário Júlio César Chaves. O leão de Culiacán, amplamente considerado um dos 20 maiores pugilistas de todos os tempos, tem 58 anos e é o pai do rapaz que vai enfrentar o Anderson. De toda forma, a diferença de lastro de treino e competição no boxe entre eles é muito grande. Anderson, pra mim, é o maior striker da história do MMA e nesse nosso esporte, o boxe dele é excelente, muito acima da média. Mas ele veio do taekwondo, se especializou no muay thai, treinou muito jiu-jitsu nesse meio tempo, até pegar a faixa preta, teve também o tempo pro wrestling, ou seja, enquanto ele teve o seu tempo dividido entre 3, 4, 5 modalidades, como um bom triatleta ou até um penta-atleta, sendo que o Júnior, por ser filho de quem é, não teve muita opção, assim como o Floyd Mayweather Júnior, já nasceu socando. É verdade que o Anderson é maior do que o mexicano, 1,88m de altura contra 1,83m, 13cm a mais de envergadura. Mas também é o brasileiro que vai enxugar, mudar de peso, o Anderson topou bater 81kg, coisa que ele não faz em competição há mais de 17 anos. E a verdade nua e crua que a chance do brasileiro vencer aqui no jogo do adversário bem mais jovem é a mesma que McGregor tinha contra Mayweather, do James Stone contra o Randy Coulter no UFC, ou até do próprio Anderson Silva de medalhar nos Jogos Olímpicos de 2016. Pra quem não lembra, ele chegou a cogitar fazer parte da seleção brasileira de taekwondo. Ou seja, pouca ou nenhuma, nada é impossível, mas eu preciso ser franco aqui com vocês. A grande questão então é, porque um atleta do nível do Anderson com uma história tão grande e rica, depois de já ter servido de escada para jovens nos últimos anos, segue botando o pescoço a premium na reta com tão pouca chance de sucesso. E detalhe, logo ele que tem uma família próxima, unida, que desde sempre pede pra ele parar. Não imagino que a motivação seja apenas financeira, até porque ele tem outras formas de gerar receita. Então deve ter mais a ver com a dificuldade de desapegar da imagem, da rotina e das sensações que um lutador experimenta. E claro, isso é meio problemático, porque a verdade é que acaba pra todo mundo. Numa linha de trabalho tão danosa, se realocar e sair na hora certa, às vezes é questão de sobrevivência, de manter a integridade física no longo prazo. Olha só, pouquíssimos atletas na história da humanidade conseguiram desempenhar atleticamente no nível que o Anderson Silva conseguiu. Então já de cara, a gente entende que ele tem atributos e virtudes raríssimos no mercado. Desde força de vontade em comum, disciplina, foco, criatividade, frieza, abdicação, força física e mental, etc, etc. Transferindo tudo isso pra uma nova empreitada ou carreira e dando tempo ao tempo, dificilmente vai dar errado. Entendo que é muito difícil virar a chave, o cara fez isso a vida inteira, é excelente no que faz, guerreiro, quer competir, se testar, etc. Admiro esse drive e persistência. Mas tomar mais soco na cabeça de um profissional 11 anos mais jovem por até 10 rounds a essa altura do campeonato compensa o risco? Confesso a vocês que a minha torcida aqui não é nem por vitória. É pra que no futuro não vejamos cenas dolorosas envolvendo esse cara que foi um verdadeiro herói para o esporte no Brasil. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre Anderson Silva versus Júlio Cesar Chaves Jr.? Tô exagerando, é uma luta divertida, vocês querem ver o cara no boxe entretendo o público por mais alguns anos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer às camisas de março que serão sorteadas agora nos próximos dias e ter acesso ao vídeo exclusivo para os membros do canal de bastidores que também vai ao ar nos próximos dias. Considere clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. E ontem eu falei sobre John Jones versus Francis e enganou. Vai rolar ou não vai rolar afinal? E pra conferir é só clicar no vídeo aqui do lado. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima.